Fazemos questão de ouvir a todos, não é mesmo? Por favor, professora Vânia, professora Vânia Lédia, senhores do seu próprio destino, não, memória e identidade étnica, a força do imaginário na construção da identidade. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui, eu queria realmente agradecer o Vitório pelo convite, pela possibilidade de, mais uma vez, esse grupo tem se encontrado há tantos anos que nós temos a vontade em cima dessa ideia da mediterrânea questão das migrações. O tema que eu vou apresentar hoje, ele... Começou com anúncia em 2007, em Porto Alegre, em Climo, foi um convênio, em 2006. O texto que eu vou apresentar, ele nasceu de uma pesquisa sobre migrações de retorno, financiada pelo CNPQ, de um grupo de pesquisadores de Santa Catarina, que tinha o interesse de verificar como que se dava a questão da identidade para os jovens que haviam migrado para a mesma terra dos seus antepassados. E foi bastante interessante essa pesquisa, porque ela, de alguma forma, ela permite questionar os mitos construídos no passado e como os jovens hoje se desfazem desses mitos coloniais. E não fico nem um pouco preocupado com a perda dessa identidade. Agora, a identidade étnica continua a ser mantida. Então, a pesquisa é bastante interessante, ela traz um material bastante rico para ser discutido. E nós trabalhamos em diversos momentos. O pessoal que trabalhou na Itália, que foi o Beneduz e a Maria Catarina Zanini, e a Glaucia e eu trabalhamos no Brasil. A Glaucia é em Santa Catarina. E eu trabalhei na região da... Ali na nossa região da colonização italiana, Cachorro do Sul, Pianto Gonçalves. A lista dos entrevistados, ela foi conseguida no consulado, no qual nós não tínhamos nenhuma atrapação como nesses jovens. E as questões que me meteram a essa pesquisa era entender os motivos pelos quais os jovens voltavam à terra dos seus antepassados. Então, no fundo, esse estudo é um estudo comparativo, ou seja, entre as migrações do passado, as migrações recentes, onde alguns dados, eles se alteram na visão desses jovens. O que é interessante inicialmente é que esses jovens viajam para a Itália em busca de uma realização profissional marcadas pela crença que o país de origem de seus antepassados poderia lhes dar um futuro seguro não encontrado na pátria. Então, eles viajam praticamente para esse país nesse sentido que esse discurso que vai aparecer nessas entrevistas é muito semelhante àqueles discursos que os seus antepassados também fizeram no passado em busca de uma solução para os problemas que enfrentavam em relação à questão da experiência migratória. Então, diante dessa constatação, o estudo identifica os motivos pelos quais os jovens vibraram e o sentido que eles deram para essa imigração no retorno da experiência. É interessante que existe toda uma expectativa na vinda para cá, mas no retorno isso de alguma forma se desmonta. Ou seja, tem uma quebra de mitos e eles não conseguem mais valorizar aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus antepassados valorizavam no sentido de realmente um lugar seguro como eles acreditavam que fosse. Então, foram muitas entrevistas, nós tivemos mais de 60 entrevistas com os pesquisadores e nós acabamos analisando, praticamente eu fiquei com a parte do Rio Grande do Sul com os que já estavam em Caxias do Sul. Então, o imaginário desses descendentes de lhe grandes italianos, a identificação por etnia é um elemento de distinção dos demais. Esse elemento construído em torno de uma história que muitos que imigraram desconheciam na sua íntegra ou mesmo no contexto em que ocorreu o processo imigratório foi sempre um ponto de interrogação. Até o centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em 1975, muito pouco se falava do retorno dos imigrantes à terra de origem ou mesmo essa condição não era uma realidade plausível para muitos. Entretanto, na década de 70 do século passado, começa um movimento de conscientização sobre esse processo que certamente modifica a visão que muitos tinham dessa experiência. Naquele momento, o contexto de tratar a imigração era outro, havia passado um século e as diversas gerações que haviam imigrado tinham histórias pitorescas para contar e as narrativas, que eram muitas, nem sempre tinham a mesma posição sobre o deslocamento transoceano. Os estudos sobre os imigrantes permitiam ampliar o conhecimento sobre os mesmos e ao mesmo tempo confrontar as diversas versões sobre as experiências comuns. A partir desses estudos, muitos mitos foram revistos e as novas gerações não se contentaram em apenas reproduzir as histórias narradas pelos seus parentes, queriam muito mais, queriam se apropriar de uma identidade que havia sido, para tantos, o elemento de reconhecimento, mas que nem todos tinham condições de explicitar. Afinal, quem eram os imigrantes, o que os unia e o que os diferenciava dos demais na nova terra. Essas questões e muitas outras foram no passado respondidas por meio dos mitos criados, a fim de justificar as questões lógicas da mobilidade, seja pela dimensão diacrônica, seja pela dimensão sincrônica, entretanto a realidade era outra. Nem todos os imigrantes haviam tido experiências exitosas, mas o Brasil foi, para muitos italianos, a pátria adotada como lugar do futuro. A identidade étnica foi o elemento da diferença, não apenas como europeus, mas como um migrante que saiu de um lugar comum, por motivos principalmente calcados nas dificuldades econômicas que enfrentaram e por situações e circunstâncias muito semelhantes a partir da escolha do destino. Esses sentimentos dos imigrantes do século XIX são comuns e ao mesmo tempo distintos dos imigrantes do final do século XX. A escolha do destino, para muitos, foi o mesmo lugar de partida de seus antepassados, o que diferenciava o grau de inserção do imigrante do século XIX que desconhecia a realidade do país receptor, que não conhecia o idioma oficial, que não conhecia a cultura portuguesa, que não conhecia o lugar onde se instalaria. Sem sombra de dúvida, os migrantes do século XX tiveram motivações distintas dos seus antepassados, mesmo que em todo o processo migratório haja conforme explica Sayade, além do espaço dos deslocamentos, um espaço qualificado em muitos sentidos, que possa se dar por meio de duas reivindicações culturais, a língua e a religião. Tem-se ciência que nem o pároco, nem o perfeito, nem as autoridades locais têm interferido nas decisões pessoais dos jovens que migraram no último século, e que o processo de decisão foi individual, diferente do passado, cuja experiência coletiva marcou a grande imigração. Essa escolha reflete a trajetória que o imigrante traça e o percurso que realiza quando o itinerário não é decidido por ele. A diferença do passado para o presente é que havia um sentimento de família, estabelecido pelas relações sociais, onde o grupo lutava pela sobrevivência do próprio grupo e onde a família exercia um papel de referência na busca de recursos materiais para a subsistência do grupo. A decisão de migrar era feita pela família, que deixava na terra natal os mais velhos para dar oportunidade aos mais jovens. Nas migrações de retorno, os jovens migram em busca da realização profissional e os projetos que sustentam são decisões pessoais e envolvem apenas alguns membros da família, sendo que é mais um desejo de realização individual do que de sobrevivência do grupo. Nas memórias de um imigrante italiano escrito por Lorenzoni, os motivos da imigração giravam em torno das péssimas condições em que viviam os habitantes do local onde moravam. A historiografia da imigração italiana comprova que fugir da miséria e da pobreza, escrito Franzina, foi para muitos a forte razão para a decisão de sair do país. Nessas memórias, Lorenzoni destaca o papel da igreja por meio de sacerdotes que assumiram a função de agentes da imigração, influenciando algumas comunidades através de relatos sobre o país da Cocânia. Em muitos lugares, os religiosos estimularam, por meio das descrições feitas sobre o Brasil, uma decisão final de imigrar. Tanto na partida como na chegada, a influência religiosa teve um papel decisório no processo imigratório. Na chegada, os religiosos ajudaram os imigrantes a se integrar e a religião foi um fator de identidade cultural que os unia por meio das práticas religiosas. Isso certamente é distinto dos jovens. A experiência imigratória implicava que os imigrantes projetavam a viagem, atravessiam o desembarque, a recepção na nova terra e os benefícios que o governo brasileiro lhes oferecia. Além do acesso à terra, trabalho familiar, clima propício e a condição social de serem pequenos proprietários. Nesse projeto não era incluído nem as adversidades que os mesmos passariam na chegada, o que fez com que muitos pensassem em um retorno. Para aquela época, o retorno não era fácil. A travessia marítima tinha um custo e isso significava romper com os contratos que haviam assinado em médio e longo prazo. Em muitos povoados, a imigração foi quase coletiva. Emigravam em grupos familiares, abençoados pelo parco, que lhes deram as informações integrais sobre a viagem. Nem sempre o que era acordado ocorria. Muitos tiveram que esperar para partir. Os que ficaram mantinham simbolicamente a promessa da partida posterior. Essa condição mostra também que a imigração em grupo fez com que a visão da pátria refletisse visões não uniformes dependendo do grupo a que pertencia. Havia os que justificavam o motivo da partida em busca de um futuro promissor e os que se sentiram enganados por promessas não cumpridas. Mesmo assim, os números de imigrantes indicam que muitos acreditaram nas promessas oferecidas pelos agentes da imigração. Comparando com as experiências migratórias recentes, os números também são acentuados, mesmo que os projetos sejam individuais e não reflitam situações estruturais do país de partida. Segundo o Zincome, mais de meio milhão de brasileiros transformaram-se em italianos nos últimos 15 anos e houve um retorno à Itália de um continente em torno de 200 mil que haviam emigrado do país nos últimos anos. Esses dados mostram o que Tedesco chama de mito de um retorno produtivo quando a Itália usa o mesmo ideário de imigração atenta em recuperar uma comunidade política e étnica. Isso significa que o elemento étnico age como elemento de identificação, mesmo que a percepção de nação não seja a mesma para muitos quando partiram que conheciam apenas a pátria, apenas o local onde passaram a sua vida. Então, o elemento étnico que os distingue é constituído pelo sentimento que construíram em relação à terra de nascimento. Entretanto, muitos não se viam italianos, se viam vênetos, lombardos, permonteses, entre outras identificações da província ou do local de nascimento. Dessa forma, o conceito de comunidade étnica utilizado por Weber ajuda a entender esses grupos que se identificam pela crença na comunidade de origem tenham esse sentimento de identificação. Nessa direção, a identidade por etnia pressupõe que mais de um conceito seja explicitado por essa etnia. O desconhecimento da língua comum pela presença de uma série de dialetos que correspondiam a um lugar de origem quando ainda a Itália não existia como nação e sim como parte de um território comum foram os fatores que aproximavam e distanciavam os imigrantes. A língua era fundamental para a integração e eliminação do isolamento. Além disso, era fator de expressão da cultura de origem da comunicação primordial estabelecida entre eles da capacidade de organização e a produção dos valores que carregavam consigo. de origem. E aí Obrigado.